Esse é o espectáculo. Obrigado. Pessoal, bom dia. Está ouvindo? Melhor agora, né? Obrigado por vocês terem vindo aqui, porque a gente vai ter um papo aí. Muito obrigado pelo convite, é uma honra fazer essa aula inaugural e a ideia minha é poder incentivar, motivar os estudantes e mostrar que é possível se fazer, botar as tecnologias na rua, na sociedade com bastante garbo, porque historicamente não foi muito fácil na minha trajetória, né? E o que eu vou falar para vocês é a minha experiência, obviamente que aqui, com uma hora de apresentação, não dá para mostrar esses 25 anos de estrada que eu tenho aqui na universidade, né? Mas a ideia é mostrar para vocês uma geral de como foi algumas coisas acontecendo. Eu vou tentar puxar algumas questões para a gente ver as dificuldades que o empreendedorismo tem, o que eu tive, e como eu vejo também o empreendedorismo acontecendo, né? Bom, isso daqui é mais ou menos o que eu vou falar. Só uma pergunta, é melhor deixar aqui aceso? Será que não atrapalha a ligada? Sugiro apagar só essa luz aqui? Sem luz acho que ficou melhor, né? É, mas quando a gente apaga fica melhor para cá. Tá, ok. Mas eu não sei se eles conseguem ver, sabe? Bom, enfim. Vamos aqui. Bom, eu vou falar um pouco... Ah, tá ok para a gente ver, tá? Tá, beleza, beleza. Falar um pouco da minha origem, como pessoa, né? Para vocês verem que a gente também tem o nosso histórico, né? Eu sou do interior de São Paulo, então eu falo porta, eu falo carne. Quando vou nos Estados Unidos, eu peço dois pastéis de uma parcelaria, eles falam do que? Eu falo carne e parmídeo, né? O pessoal vê que eu não sou periódico. Eu sou de uma família grande, eu sou sexto filho, né? Esse aqui é o pequenininho que sou eu, no Mato Grosso, quando passei na minha infância. Depois eu estudei até o século médio em Bauru, depois eu fiz campinhos e fiz minha graduação. E essa daqui é a minha família, quando a gente era mais jovem, são sete filhos, a gente tinha um time de futebol de salão, que era muito legal. Nunca teve briga, porque quando você tem pouco irmão na família, você briga para competir. Aqui não tinha competição. E como era um dos últimos, esse aqui sou eu, o mais velho, o mais novo, quando era criança, eu sabia que aquela blusa, ou calça, ou roupa de um determinado irmão mais velho, dois anos depois seria minha. Então, eu podia prever as roupas que eu ia usar. E aqui eu tive uma infância muito legal, muito tranquila, pelo jeito. Depois, bastante terapia, eu vi que não tive nenhum problema na infância. E que eu jogava futebol, peão, bolinha de gude, que a gente chama gude, que é em São Paulo, de Floralto. Então, assim, não era nada excepcional. Eu sempre fui, eu sinto muito que as crianças de hoje não podem ter esse tipo de brincadeiras. E aqui, eu, desde cedo, já mostrei uma certa vocação, uma paixão pela ciência. Eu andava de trem, eu ia passar as férias na casa da minha avó, eu ficava vivendo pela janela as fazendas, as mudanças de áreas geológicas, eu ficava viajando, como é que aquilo foi feito, como é que ele transformou aquilo. Eu já falava, por não foi Deus que eu pegou uma varinha mágica e fiz aquilo. Então, eu comecei já a despertar certo interesse. E esse joguinho que eu achei na internet é exatamente o que eu comprei quando eu tinha 10 anos. Então, dos 10 aos 14 anos, eu era louco por química. Eu comprei um microscópio também, na época, na época, as lojas americanas eram o shopping center de hoje, né? E não tinha dinheiro, eu cheguei para minha mãe e queria comprar e não tinha, eu fui vender sorvete, trabalhar na feira, juntei o dinheiro numa semana, fui lá e comprei esse microscópio. Pena que eu não tirei a fotografia, mas eu tenho ele até hoje, é uma relíquia para mim, é um tesouro para mim. E quando eu fui estudar química no primeiro, segundo, primeiro grau, já sabia, todo mundo estuou em química, reação de cinto em estoca, de cinto em estoca, já conversava com a professora e tudo assim, de tão curioso que eu era, né? E outra coisa também, a minha mãe não gostava muito, porque quando ela matava os galinhas, eu ia lá, naquela época, quando comprava, quando batia, eu chegava lá, minha mãe abria a galinha, eu pegava os intestinos, eu ia estudar o que era cada parte lá, né? Minha mãe ficava meio doida. E esse livro também usei, corpo humano, e aí eu comecei a fazer secações em animais pequenininhos, se parar, já tinha o meu laboratório, né? E o meu irmão mais novo, ele era o meu assistente, então ele limpava as coisas, preparava, eu fazer, executava as coisas. E hoje ele é químico, e ele até hoje, ele lembra dessas brincadeiras nossas de infância. Agora, para mim, fez muita diferença, quando eu comecei, dos 12 e 16 anos, eu ia achar a drez. acho que quem joga xadrez acho que tem um pouco do conhecimento do que eu estou falando, né? Porque eu gostei tanto que eu estudava umas quatro horas por dia, aberturas e finais partidos, né? E gostava mesmo, mas depois eu saí daqui, eu ia jogar futebol, ficar com o dedão todo estourado lá, e jogava descalço, né? Então, ele desenvolve o raciocínio, o foco, acho que muito da minha dedicação aos meus projetos vem desse tipo aí. Eu não sei, eu acredito que, né? O xadrez que faz você se concentrar naquilo, botar o foco, né? E você consegue ver estratégias, né? Você tem que prever os movimentos do seu adversário para ver o que você vai fazer. E eu uso muito disso nos meus projetos, sabe? Eu consigo enxergar os passos que eu tenho que fazer, pode dar certo, não pode dar certo, se não der certo, eu rompo as estratégias, assim como no jogo de xadrez. Bom, bem rapidinho aqui, eu era, aos 14 anos, fazia desenho na planetas de, 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 de lojas, né? Isso aqui era Arapuã, não sei se existe aí, não sei se não, não? E um detalhe, né? Isso aqui me ajudou muito, porque hoje, quando faço desenho nos quadros de minhas aulas práticas, os professores das aulas seguintes, eles não apagam os desenhos, porque os desenhos ficam bem melhores que o deles, então, quando eu dou aula, ninguém apaga lá, na questão da prática. E fui músico também, né? Porque eu me encantei com a música, quando eu vi, eu comecei a ser jovem, aí dediquei bastante tempo na minha carreira. E essa foto aqui é incrível, eu não estou vendo o Rochelle aqui, mas eu conheci o Rochelle, porque ele tocou no mesmo show de rock em 1985, 84, mais ou menos, lá na inteira de São Paulo. Ele estava nesse evento, porque eu lembro dele, o Misticinho Cabeludo, o Rochelle, e era ele. Enfim, e também, atualmente, eu gosto de botar fogo na casa, né? Eu gosto de cozinhar, adoro o rinho, e também, meu hobby atual, e assim que eu aposentava, eu vou querer mexer com isso, que é o cinema, né? Eu já fiz curso de cinema, com o Rui Guerra, fiz aqui um, dei uma de Sherry Sharp, né? Fiz o roteirista, montagem, diretor, atuei, então, assim, é um curta-metragem que eu fiz, e também eu dei um presente em vida para a minha mãe, porque eu sempre ouvi histórias da minha infância, adolescência, da vida dela, eu resolvi filmar a vida dela e fiz um documentário, gravei seis horas e montei aí um grande presente para ela no dia das mães, a família toda reunida, foi choradeira da nada. E aqui também eu ganhei até um recurso de edital para fazer um vídeo de uma mulher fantástica, que foi chamada Vila do Badão. Bom, agora falando de ciência, eu fui para a Inglaterra, só essa aventura de ir para a Inglaterra foi muito louca, porque eu decidi largar a música, eu decidi dar aula, desde os 20 anos eu era professor e eu sempre era paraninfo, professor homenageado, porque eu convivia com a molecada lá, eu tinha 20 anos, os alunos tinham 14, 15. Então eles tinham eu como uma referência. E aí eu larguei tudo, casei e fui para a Inglaterra só de passagem de ida, não tinha passagem de volta, não tinha plano B, plano A e plano A, a gente não dá certo. E aí eu consegui lá, a bolsa, fiquei por lá, aprendi o inglês lá mesmo, fiquei um ano antes, e aí eu fiz o doutorado. E no doutorado, hoje, depois de mais de 30 anos, eu vi que as publicações que eu fiz no doutorado, que teve um impacto grande na minha área de mosquito, que foi até os três livros que eu publiquei, entraram no livro, que é a Bíblia de Mosquitos, de Curecílios, com um autor britânico. e eu fiz em 89, 90, experimento já de voo tridimensional de mosquito. Sim, loucura falar isso, vocês sabem, o TICS a voar, mas tem toda uma estratégia aí, não vou entrar em detalhe por causa do tempo, mas assim, eu vi que isso daqui foi o primeiro trabalho feito para você entender o voo de mosquito, porque os insetos, quando vão esconder algum atraente, ele entra dentro da nuvem, doador, então eu desenvolvi algumas hipóteses, teve um impacto bem grande. Bom, enfim, terminei o doutorado e todo mundo sabe que o Eduardo e eu temos amigos, trabalhei com ele, ele, para mim, é o meu mentor, é científico, é o mentor pessoal também, eu estou na universidade, porque ele falou que eu deveria vir aqui, surgiu um concurso público e eu vim fazer, mas eu estava, fiquei com ele dois anos lá e ele ainda é grande amigo meu, escrevemos vários projetos, os melhores projetos que aconteceram em uma mesa de barco. Esse aqui é um boteco no frente da minha casa, às vezes ele vem para cá e fica na minha casa, dá umas botecadas por aí, bate o papo. Uma coisa que eu gostaria de chamar, embora o Eduardo como uma pessoa extremamente importante, na política tecnológica do Brasil, no CNPT, no Ministério, em Ciência e Tecnologia, quer dizer, aqui no Secretaria, eu nunca aproveitei de ser um amigo dele para tirar algum tipo de vantagem, nunca. Eu apenas convidei ele no momento certo, quando a gente precisava de alguma avaliadora de tecnologia, que eu vou falar mais tarde, mas eu misturei essas coisas e ele admira muito, eu falo que sou uma pessoa muito focada, para resolver problemas. Eu tinha uma experiência muito grande, eu acho que isso daqui me ajudou muito quando cheguei na universidade. De 93 a 97, eu participei da fundação da universidade, conheci todas essas figuras aqui, o Taysson Fabelo, essa mulher chamada Gilka Stein, obrigada, eu acho que o mestrado dela foi sobre a criação da Cundep, que foi a mulher mais inteligente que conheci na minha vida, impressionante a visão que ela tinha. E ela foi a cabeça disso daqui, ela elaborou um sistema, eu também falei em Souza, esse aqui é o arquiteto, como é que chama, o famoso aí, em Neymar, Oscar e Neymar, tive reunião com todos eles, e eles bolaram uma cidade, uma universidade, que foi o primeiro emprego dentro da universidade, eu não entendia muito aquilo, para quem é da federal, talvez tenha uma dificuldade de entender. Porque a universidade funciona assim, você tem a universidade, você tem o parque tecnológico, você tem a fundação, o MEP, alguma coisa assim, e eles eram o contrário, era a fundação que manda dava as orientações para a universidade e o parque tecnológico, que era o desenvolvimento regional do norte e de prominência. E quando eu vi aquilo, eu fiz uma confusão na minha cabeça, porque eu não entendi quando eu estava trabalhando aqui, porque para mim era tudo novo e para eles lá também. e obviamente que todos os professores tinham doutor e coisas assim, e eu já entrei lá, já comecei a trabalhar com aquela vontade, que era o primeiro emprego, carteira assinada, eu tinha uma esposa, eu tinha um filho para criar, e aí, o primeiro projeto que apareceu, o Evaldo me ajudou nisso daqui, porque eles estavam procurando desenvolver um problema para uma praga da maçã. Vocês percebam que eu trabalhava com mosquito Aedes aegypti, na minha tese de doutorado, cheguei no Brasil e não tinha emprego, porque o Aedes não estava ainda aqui. E ainda bem que ele se tornou um problema sério, porque eu estava disposto. Ontem eu estava preparando o slide, fiquei pensando, pô, e se o Aedes nunca fosse um problema, como é que seria a minha carreira hoje? Porque me preparei para ele, eu acho que trouxe no bolso aí. Enfim, esse bichinho bem pequenininho é uma mariposa e ele dá um problema na casca da maçã. E quando essa maçã chegava na Europa, o Brasil chegou, ele era um importador, passou a ser exportador de maçã para a Europa. Chegava lá, todo esse material voltava, era um prejuízo muito grande, cerca de 15 milhões, aí a Associação de Produtores de Maçã procuraram o Evaldo, o Evaldo para o Alvo, eu levo projetos para a nova universidade que você vai trabalhar, que é o ENC, aí eu levei, contei com o apoio do Evaldo, e aí com 50 mil dólares eu consegui identificar um atraente que coloca numa armadilha, então você vê quantas mariposas caem ali. a partir dessa informação você pode dar para o produtor se aplica ou não o inseticida, aí quando você aplica o inseticida você acaba matando a praga ou não deixa contaminado o fruto quando ia para a Europa, então aqui a gente tem uma uma economia muito grande que reduziu 50% da aplicação do inseticida e gerou uma economia de mais de 500 milhões ao longo de 20 anos com um investimento de 50 mil reais. E aí que é um grande sacudida em mim foi que o Evaldo não quis patentear o pedomônio, então nós não patenteamos o pedomônio. Aí eu fiquei chateado depois de publicar uma empresa foi lá outra empresa foi começou a produzir feromônio e eu e o Evaldo ficamos ali na vida. Aí o que eu fiz? Eu fui lá na NPRG em janeiro que foi uma semana lá e aprendi mais um que era patente que me faz coisa e tal. Eu cheguei para o Evaldo e eu não não é mais crítica que sabe não fazer mais caro assim não. Enfim, essa foi minha primeira experiência que eu na época foi meio doída mas valeu para mim para eu acordar. Aí quando eu estava lá o tomate fruto tomate é um legume que mais recebe cargas de agrotóxico na nossa mesa então eles aplicavam muito inseticida para essa plaga aqui é uma quando você vê um tomatinho que tem furinho você pode crer que tinha uma lagarta que saiu para fora. bom aí vai o Álvaro de novo lá ser uma parceria com a Universidade Simão Bolívar da Venezuela e nós desenvolvemos um feromônio para essa praga lembrando que o primeiro trabalho que eu fiz a gente chegou até o produto que colocou no mercado e aqui a Venezuela também fez a patente pra mim foi a primeira patente que eu fiz e na universidade que eu estava não tinha um escritório para fazer patente o que é feromônio? feromônio é desculpa obrigado pela pergunta feromônio é quando por exemplo uma cadela está no cio esse cachorro fica tudo louco é um feromônio sexual então o macho não obedece mais o dono ele fica doido a mesma coisa reflete nos insetos ele aquilo mexe tanto com ele que ele precisa fazer aquela atividade sexual pra assim é bem importante tem outro tipo de feromônio envolvido mas é um importante atraente e aí como a universidade não tinha escritório de patente pra fazer licenciamento a minha parceria com a universidade lá eles fizeram a patente e meu nome saiu por lá e aí depois eles licenciaram depois de 5 anos eu recebi um cheque de 200 dólares no banco do Brasil como royalties aí eu fui sacar o dinheiro me pagaram 120 dólares porque 80 dólares com taxa bancária aí eu imaginei nossa patente nunca vai ficar rico né porque com essas 5 anos pra ganhar esse valor é brincadeira né mas enfim aí depois eu vim pra universidade eu fiz um concurso e aí a partir daí eu comecei a cheguei aqui em 5 de janeiro de 98 um mês depois tornou a primeira epidemia do Belo Horizonte não tinha nem escritório tinha acabado de comprar uma cadeira pra mim porque a cadeira que me oferecer era terrível já veio a televisão fazer entrevista comigo tinha um especialista lá em Aérea do Egito o que eu ia fazer assim a única coisa que eu falei pra eles é o que eu tinha prometido durante o meu concurso que foi monitoramento de controle de armadilha do mosquito eu acho que eu fui muito fiel a esse público foi exatamente o que eu fiz né minha vida toda aqui na universidade e aí quando eu cheguei eu vi o problema do mosquito e aí eu comecei a fazer as pesquisas mas eu tive um momento aqui muito interessante na minha vida que eu tinha que definir o que eu queria fazer em relação a inovação em empreendedorio o CNPq ele tinha uma plataforma e essa plataforma tinha várias áreas de conhecimento farmácia clínica na área biológica e aqui eu fui convidado pra coordenar que eu sempre tava junto com esses eventos na Brasília então eles me convidaram pra eu trabalhar com essa parte de feromônios que é esses feromônios que eu tinha trabalhado e com controle biológico que às vezes é bactéria um peixe que você usa pra se alimentar de outro ser e você acaba ali destruindo matando controlando aquela praga e aí eu consegui de 2000 até 2022 muito importante eu repetindo por quê? porque eu tive a experiência de conversar com pesquisadores que tinha na época a gente chamava com a tecnologia como assim na bancada do laboratório querendo ir com a sociedade e fui conversar também com empresas que tinha interesse em comercializar produtos desenvolvidos na universidade nessas determinadas áreas na época não tinha essas comunicações no WhatsApp o Ferretti não era muito veloso então a partir daí eu comecei a entender a língua dos pesquisadores pelo qual eu faço parte também entender a língua do empresário o que ele quer fazer com tudo então eu vi que o pesquisador vou fazer uma brincadeira que eu não sou mineiro acho que eu posso quando o pesquisador vai conversar com o empresário vai conversar com o pesquisador ele fica meio mineiro assim tipo ai o que você quer comigo né tipo assim desconfiado achando que ele vai ser enganado em determinado momento mas aí eu entendi que não é bem assim sabe aquela vale que a gente sempre fala e aí eu consegui naquela época reunir todos esses todos esses personagens num evento em Brasília que eu organizei faltava o Ministério de Ciência e Tecnologia Ministério da Saúde CNPQ FINEP que é um programa que eu estava lá chamando de Nova York Visa Sebrae Fundação Nacional de Saúde que é Fumaz Embrapa FMG Fiocruz Federal de Janeiro que são as universidades que tinham produtos para conversar com as empresas e as empresas eram essas daqui o Singenta Betec que é o controle que já era comercializado o produto que eu desenvolvi anteriormente em Paulo enfim eu consegui juntar isso aqui ficamos dois dois dias falando sobre esses projetos e dali na verdade saiu pouco o produto final mas foi ali que eu vi que eu poderia ir para uma empresa ali eu entendi e aí segundo o que me falam o FNEP lançou alguns editais que falam que esse workshop ajudou muito a desenvolver aí eu tinha uma opção na minha vida ou eu continuava sendo um promotor de reunir figuras para poder ajudar na inovação ou eu poderia ser um pesquisador que desenvolvesse o produto e colocasse no mercado aí eu fiz a segunda opção e faço isso até hoje e não me arrependo aí falei bom agora eu posso fazer uma spin-off e aí eu fiz abrir a Ecovac quem me conhece sabe da história da Ecovac em 2002 e ela foi adquirida recentemente em 2019 pela uma empresa multinacional chamada Mitokil que é maior do mundo em controle de vetores no domingo e eu tive em 2000 eu conheci um pesquisador alemão que a gente tinha uma familiaridade com as pesquisas e a gente acabou se tornando amigo como encontramos no evento eu fui lá na Alemanha depois ele veio no Brasil fizemos um programa de dados de intercâmbio de pesquisadores professores mas assim que eu conheci ele eu vi o trabalho dele era assim maravilhoso o cara era muito bom muito bom e ele queria publicar na Nature os resultados que ele tinha lá do trabalho e ele estava numa situação assim eu estava querendo já um emprego e ele não tinha a chance de pegar a vaga do professor inteleiro após-doc do Universidade Resultor eu falei para ele cara faz uma patente disso aqui não faz uma patente e põe isso na Nature você pode fazer isso para frente ele gostou tanto da ideia para resumir porque muita história para contar e ele falou assim depois um tempo falou eu procurei na Universidade eles estão fazendo uma patente mas eu vou colocar o teu nome como inventor eu falei não cara eu fiz isso porque eu acho que é a minha obrigação de abrir esses olhos ele falou não eu faço questão tá bom eu falei bom pelo menos eu sei que eu vou ficar rico ficar de patente porque minha experiência lá de 150 dólares foi meu nome foi meu nome que vai ajudar no meu currículo e aí a partir daquilo quando eu falei para ele que abrir uma empresa ele falou olha que pensamento abrir uma empresa aqui também essa fala com ele que eu tive deu um impacto grande que a empresa surgiu eles abriram uma empresa em 2002 e recentemente foi adquirida esse ano de uma empresa de jardinagem em França que é um valor bem significativo e aí eu fico pensando eu participei de tantas teses de examinador de banca de tese quando eu vejo essas teses eu vou muito no critério que eu já tá no meu sangue já no meu DNA de inovador de o que eu vejo de tanto produto de patentes que podem sair dali e a pessoa não consegue ver complica o orientador pega o projeto abandona começa outro quer dizer uma conversa que eu tive com o cara ele viu o potencial ele acreditou e aconteceu tudo eu fui numa banca de tese há uns quatro meses que é uma vacina de carrapato que eu vejo carrapato uma praga danada então eles colocam o animal vai se alimentar quer dizer ele recebe o vacino animal o boi cachorro carrapato quando se alimenta daquilo tem uma proteína aqui dentro do carrapato carrapato que consegue reproduzir morro imagina o poder a capacidade de um produto desse no mercado especial dele então assim eu conversei com a pessoa eu falei você não deveria ter uma banca aberta fazer patente disso vai conversar com o CT&T de conversar com a Juliana sobre isso e cara vai fazer um curso para você saber uma empresa para você entender vai lá conversar com uma empresa grande de vacinas para a PIS porque tem emprego que tem para a PIS se consegue recurso esse recurso não é para você ficar rico para você ganhar melhorar o seu laboratório ter cursista produzir ciência botar a vacina no mercado essa é a ideia não adianta você ficar publicando tá ali 400, 500 mil reais de investimento na pesquisa que não é barato para não chegar a lugar nenhum mas isso que eu queria falar para vocês o importante que às vezes é abrir os olhos a alguns pesquisadores esse aqui deu muito certo e aqui quando abri a empresa SpinOff é muito interessante porque quando eu desenvolvi a primeira armadilha do mosquito assim que eu entrei na universidade estou falando de 98 não tinha lei de inovação não tinha nada disso então assim falei com meus alunos que escreveu o livro e fiquei lá em casa peguei um quarto grande lá comprei um escrivaninha comprei um armário botei internet no computador e fiquei pesquisando se existia alguma armadilha como é que ele era que produz aí eu já comecei a idealizar como é que era a armadilha como é que ia ser produzido visitei um monte de empresas fui em São Paulo visitar algumas empresas tudo com dinheiro meu mesmo sem ter projeto e aí eu procurei o Rubem falei Rubem isso é uma armadilha que eu queria patentear com alguém me ajuda porque eu nunca fiz uma patente porque a outra foi a outra de Venezuela que fez e aí ele me ajudou a fazer a patente a primeira patente e depois eu fiquei sabendo que essa primeira patente ele usa na aula do curso dele e fala essa daqui é uma patente que foi feita é assim que não deve-se fazer uma patente porque assim eu não sabia então foi assim que aconteceu e aí eu fui fazer como é que eu faço vou fazer com essa armadilha vou vender virar vendedor de armadilha agora como é que funciona isso aí fui procurar empresas como é que eles fabricam plástico balagem aí eu comecei a ver que tem todo um sistema de produção disso daí aí comecei a entender o quebra-cabeça como é que é eu falei é um caminho longo de percorrer sozinho vai ser difícil e aí acredite ou não eu fui no Sebra e fazer um curso de empreendedorismo e plano de negócio só que no Sebrae o que tinha lá era a gente que abriu folicultura uma loja de CD que naquela era que existia hoje não tem mais quase e abriu uma padaria e leu lá para a boca de inscrito então assim como é que eu vou abrir essa empresa como é que eu vou fazer como é que eu vou pegar toda essa essa bolsa de produção e aí fiz esses dois cursos no Sebrae me falaram que tinha uma incubadora eu acho que nova sempre foi nova e aí estava lá tem um cara lá que chama Paulo Renato Cabral vai lá conversar com ele no mesmo dia procurei o Paulo Renato não tinha internet site naquela época procurar ele lá sentamos lá tomamos um cafezinho acho que era no sexo se não me engano e aí ele ficou entusiasmado eu falei que tinha uma amadilha mas não mostrei uma amadilha foi ele é uma de mineiro aí ele falou não que legal que você está fazendo isso são poucas pessoas mas vem cá vou te apresentar uma pessoa que é meu parceiro aí ele me levou lá estava o Alexandre Aldo vocês conhecem do Instituto de Inovação estava ele dando um curso de nem lembro se era inovação e estava o Rochelle um aluno do Rochelle ali eu conheci o Rochelle acho que depois do show que a gente ficou por muito tempo ali que conheci ele enfim aí aí surgiu desse encontro do Rochelle meu com Paulo Renato o Alexandre Alves que nasceu no Instituto Inovação que foi ser uma aceleradora de empresa talvez você já sabe essa história mas aí que tudo surgiu e hoje é o Instituto Inovação sobre seus braços aí a Janaína então assim tudo nasceu por aí e e aí aí que surgiu aí eu falei vamos abrir uma uma empresa aí que eu acho que vale a pena aí obviamente tivemos várias reuniões para se conhecer com um namoro assim fazer abertura e aí eu queria comentar algumas coisas que eu acho muito importante nisso aí que é o seguinte se não fosse esses parceiros meus nesse Instituto Inovação eu acho que a minha história não seria de tanto sucesso porque eu tive todo o apoio deles pessoas éticas pessoas profissionais acho de boa índole que queria ver a inovação para frente me deram todo o apoio de desenvolvimento da empresa gestão e eu acho que na minha opinião baseado na minha experiência sempre converso com a Juliana que fala sobre isso eu acho que o professor ele ele estuda mestrado, doutorado postdoc paper tudo com tecnologia ciência ele sabe fazer de repente você põe ele numa sala aprender o ciclo da inovação como é que desenvolve o produto gestão de empresa cara eu não consigo fazer isso eu não consigo absorver não consigo e eu acho que muitos professores desanimam porque não conseguem eu consigo ver de uma forma diferente eu não consigo ver desse jeito que eu acho que é muito americanizado esse desenvolvimento então eu sei o que precisa fazer mas eu não tenho esse conhecimento teórico por isso que é uma das questões que eu sempre converso com o Álvaro eu não estou tendo disciplinas na fase da inovação mas eu sei como deve ser feito no tanto que o professor que já se apresentou ele já mandou três alunos no meu laboratório fazer dissertação para saber como é que eu faço as coisas aconteceram e aí eles acompanharam fizeram os negócios eles seguem modelos de finalidade ou coisa tal não sei não conheço e também teve uma coisa muito importante do CNPq tinha uma pessoa que era de estratégia do CNPq ela fez o doutorado querendo saber como é que se coloca dinheiro dentro da área de saúde escolhendo dez pesquisadores um deles foi eu para entrevistar ficou três dias aqui comigo e no final do trabalho dela conheceu o coveg foi lá ela falou assim dos dez que tem você está na frente todo mundo a gente tem que dar dinheiro para você esse dinheiro é bem aplicado e vai sair alguma coisa no final o resto não sai dali então eles estavam querendo ver como que a gente tem que fazer novos editais e onde vai esse dinheiro que tipo de perfil de pesquisador que é enfim em outras palavras eu não sou uma pessoa teórica mas que acontece um realizador é assim que a minha esposa me chama tudo que eu pretendo fazer eu consigo fazer no final está lá o produto a tecnologia bem rapidamente para não ser muito técnico mas sobre o controle do Brasil do Aedes que é no mundo também fazem cem anos deste ano que eles usam a mesma metodologia são duas esse em branco aqui é o Zibizade que o agente de saúde faz uma pessoa visita mil casas tem esse cara que vai sacolinha procura larga e aí ele encontra larga então ele demora praticamente 15 dias para fazer se tem mosquito ou não gente 100 anos 100 anos para fazer aí nós desenvolvemos uma tecnologia não vou entrar em detalhe mas tem as armadilhas que a gente desenvolveu patenteou depois a gente usou tecnologia já existente né informação de dados desenvolvemos aqui um banco de dados que a hora que manda um sinal no campo você já sabe onde tem mosquito desenvolvemos também a metodologia tudo potenteado para ver se o mosquito está infectado ou não então você dá para a informação para o município onde está o mosquito e onde você pode fazer a priorização o mosquito está infectado ou não está tem muitos mosquitos tem muito menos tem menos e aí só para vocês saberem que para tudo isso acontecer tem uma evolução de tecnologia dos atraentes também tem também a evolução também da dos dados que você vai trabalhar isso aqui tinha que marcar ponto a ponto enfim tudo teve uma evolução que eu estive acompanhando essa tecnologia toda mas o que eu quero colocar aqui em questão é que a gente colocou no mercado pela empresa Ecovac os protótipos quando a gente tinha uma prova de conceito funcionando a gente já colocou no mercado isso daí a gente não esperou ela estar totalmente pronta porque sempre há uma maneira de você evoluir a tecnologia eu sempre comparo para as pessoas que não conhecem eu uso esse exemplo do carro qualquer carro que a gente tem hoje você tem modelos diferentes o Fiat 147 que tinha um volante ruim desconfortável ele está até hoje no mercado se você vai fazendo é modificações então baseado nisso nós colocamos e à medida que vai usando nós estamos corrigindo as ferramentas e isso eu vejo um erro terrível nos pesquisadores que querem colocar no mercado já de cara uma Ferrari sem ter colocado antes um carro que anda um carro que ele atende a demanda dele então se você fica querendo colocar uma Ferrari você pode perder o trem da história vai vir alguém mais cedo e botar no mercado aquilo que você tanto almeja eu naquela época que eu fiz as pesquisas lá conhecer a empresa tinha um pesquisador que o Cruz de Renova Internacional um senhor excepcional pesquisador mas a empresa estava dando dinheiro para ele há 10 anos além disso dele há 10 anos botando dinheiro no laboratório e o dono da empresa falou para mim não aguento mais botar dinheiro para o cara o cara não põe produtos no mercado essa conversa com esse empresário resultou nisso daqui eu falei vamos esperar ficar pronto então fica aí um recado sabe se você confia na tecnologia você tem prova de conceito você tem comprovação científica está na hora de ir no mercado e você vai ajustando ele conforme o mercado necessário e isso se aplicou para outra spin-off também que eu vou mostrar para vocês e também deixando aqui bem claro eu não deixei de fazer as patentes de orientar alunos e publicação eu fiz a minha parte de empreendedor e de acadêmico também e uma coisa interessante que aluno que participa intelectualmente participa ativamente nos projetos que geram patentes e os nomes deles também estão incluídos tem alunos meus que recebem royalty até hoje pequena mas ganha ali um valor para ele e aqui o que a gente fez o que a gente fez no nosso negócio foi a gente desenvolveu a armadilha não queria ser vendedor de armadilha começamos a fazer dados para transferência então à medida que a gente aumentava a tecnologia aumentava o valor agregado da tecnologia então a empresa vendia um pacote tecnológico não era um produto só era um pacote tecnológico que era a informação e aqui a spin-off ela foi a primeira que entrou no parque tecnológico a primeira empresa que entrou em 2011 então a função dela é localizar um mosquito nas cidades fazer um apoiamento dele a gente teve um histórico um banco de dados que ninguém tem no mundo e ainda até hoje é a única empresa no mundo que faz esse tipo de serviço e quando aconteceu lá o problema de zinco nos Estados Unidos veio três grupos diferentes veio da Itália também querer trabalhar no banco de dar da empresa e fazer modelagem na temática e outra coisa antes de sair quando eu saí da empresa eu já estava querendo botar inteligência artificial na tecnologia aí eu saí e falei vou fazer outras coisas e quando a empresa foi adquirida teve uma uma reprodução muito grande e eles falavam que a universidade estava vendendo a empresa porque não tinha recursos para fazer pesquisa porque não tinha um governo então a universidade está vendendo a empresa para ter como fazer recurso mas enfim o nome da universidade está sendo presente e a gente provou muitas muitas publicações científicas de jornais de impacto fizemos um projeto que o próprio Estado quis fazer avaliar a tecnologia do Estado com um projeto de 4 milhões em dois anos nós demonstramos que o custo do projeto é um real do capitante por ano sabe uma tecnologia assim muito barata baixo custo para poder ter uma redução de casos bem significativa expressiva então acho que eu consegui atingir isso daqui um produto com baixo custo e uma eficiência alta e aqui alguns números não vou entrar em detalhe mas a redução de casos de bem de número de pessoas que nós protegemos durante o período todo 80% de redução de inseticidas o investimento eu fiz uma planilha de todos os projetos que a gente fez atualizei pela inflação os valores foi investido 6 milhões tudo como na ECOVEC ninguém botou dinheiro para desenvolver nada no tempo investimento teve investidor que queria investir na época mas ele queria que tivesse provação do Ministério da Saúde eu vou falar daqui a pouco mas se a gente tivesse provação do Ministério da Saúde não precisava de investimento dele então assim ele acabou perdendo uma boa oportunidade de ser investidor na ECOVEC no mínimo no mínimo fez um escalco por baixo se você tiver que ver esses números fazer uma publicação tem uma economia muito boa paga royalties para a universidade até hoje esses valores já estão atrasados e pagou mais de 20 milhões de recursos você vê que uma ideia um trabalho acadêmico gerou um produto e acaba gerando uma certa riqueza para o país eu gostaria de passar um vídeo aqui para quebrar um pouco eu tive uma experiência muito interessante o meu filho teve bem hemorrágico eu fiquei com ele cinco dias no hospital mas isso serviu de inspiração para mim e o que eu faço hoje eu tenho certeza que essa tecnologia está ajudando a salvar vidas o Brasil é o terceiro país mais empreendedor do mundo segundo o levantamento do Sebrae e para criar uma empresa uma boa ideia bem aproveitada já é o suficiente a armadilha contra o mosquito da DEM as maiores dificuldades que eu tive foi encontrar um parceiro adequado então eu procurei desde empresas pequenas até multinacionais e nas multinacionais não queriam parceiria eles queriam um produto para eles mas sem nenhum tipo de retorno para a universidade para o pesquisador então quando eu conheci o Álvaro para mim foi muito emblemático porque ele de certa forma materializou um pouco esse modelo aquilo que um filho dele ali aquilo que a vida dele doutorado mestrado a gente passa a sonhar aquilo junto com ele acolhe e aí enxerga os defeitos mas sempre enxergando que aquilo tem um potencial tem um valor e passamos a sonhar junto e fazer aquilo a guerra ao mosquito que transmite a dengue ganhou um apoio tecnológico a tecnologia vai reforçar as ações de combate ao mosquito da dengue em inglês começou hoje a instalação de armadilhas para capturar o mosquito da dengue o sistema de informações interligado com computadores vai ajudar a evitar surtos da doença em 25 cidades em inglês não é apenas eliminar o mosquito não agora elas também vão servir como tempo de informação para se fazer um mapeamento das zonas de risco da dengue e isso com a ajuda da tecnologia a gente vai mostrar agora uma opção que custa pouco e ajuda a inserir mais rapidamente os fortes do mosquito da dengue a tecnologia foi desenvolvida em Minas e é finalista de um prêmio nos Estados Unidos o sistema foi desenvolvido pela UFMG e pela FAPENIG Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais o sistema foi desenvolvido pela UFMG e pela FAPENIG Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais o valor que é devolvido para a FAPENIG e para a UFMG ele retorna para a população em novos projetos de pesquisa em novos editais mestres e doutores em pagamentos de bolsas em proteção de novas tecnologias e com isso fecha todo esse ciclo o Centro Tecnológico de Belo Horizonte está sendo desenvolvido um sistema de monitoramento capaz de prevenir epidemias de bem os projetos inovadores foram o passaporte para que a Ecovac se instalasse no BHTEC Parque Tecnológico de Belo Horizonte inaugurado em maio de 2012 o BHTEC abriga 17 empresas o prêmio e o reconhecimento do Bill Gates foi um aval para a nossa tecnologia um aval internacional de pessoas muito importantes que validaram uma tecnologia que a gente tinha dificuldade de validar dentro do nosso próprio país que a gente tinha uma grande que seja brought to bear. Eles estão mostrando que tecnologia não tem que ser complicado ou mesmo expensive. In fact, that's the beauty of technology, is that it can be simple. That is the best technology. Osob and York will meet again on Monday. The biggest name in technology and charity came to the Silicon Valley today, and Bill Gates spent part of his day talking exclusively to NBC11's business and tech reporter Scott Bubman. About new ways to help, and new products. It's a story you'll only see on NBC11 at 11. It's fitting that the world's biggest philanthropists would be interested in how companies around the world are using technology to help save lives. Bill Gates met the innovators at this year's tech awards, then told us what impressed him the most. And he said to me, Álvaro, I still want to talk more with you. And I said, Bill, I also want to talk more with you. And then I went to the depression, I was on the phone, I was on the phone, Obrigado. Obrigado. Mas teve uma repercussão muito grande. Foi uma estratégia que nós fizemos da empresa. Porque o Instituto de Saúde nunca reconheceu a tecnologia. Esse é um assunto que não dá para ficar discutindo com vocês. Mas enfim, não sei se vocês notaram também, mas eu sempre uso o nome da universidade. em tudo que eu vou, eu não vou como alvo de um empreendedor, eu vou como pesquisador defendendo ali a universidade. Essa aqui é a outra empresa que eu falei para vocês, eu vou falar bem rápido, porque o tempo foi muito curto. Essa foto aqui nós tiramos numa festa do Octoberfest lá de três e muita cerveja, então são nós três, fundadores, os dois alemães, e eu sou um fundador da minha empresa, hoje é um líder mundial em armadilhas. Só que o que nós fizeram aqui foi uma coisa, são armadilhas tradicionais no mercado, então ele tem um fluxo de uma ventoinha que sai para baixo o ar e os mosquitos tem que entrar por cima, então não é muito eficiente como a gente trabalha com isso. Então a gente fechou essa parte de baixo e o cheiro vai tudo para cima e aumenta o potencial e deu certo e esse é o que nós fizemos e foi patenteado em vários países. Como é que funcionou essa universidade? Esse pesquisador que conversa que tive com ele procurou o centro lá da universidade e abriu a empresa. A universidade pagou todas as todas as patentes foram um acordo que foi feito e depois a empresa devolveu tudo para a universidade que foi investido. Gostaram mais de 150 mil dólares nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, na Ásia, patente e essas armadilhas estão praticamente em quase todos os países. É uma empresa que faz serviço para esses serviços e uma empresa que vende armadilhas para o mercado profissional, que são empresas que controlam de vetores até como se fossem governos e para residências. O mercado maior está nessas duas armadilhas aqui para a residência, que é o maior faturamento atual da empresa e depois essa mesma armadilha aqui que é uma armadilha que foi desenvolvida por mim também. Essa armadilha eu desenvolvi durante o pós-doutorado em 2011. Eu estava com problemas de saúde, fui cardiologista, essas coisas todas e falaram para mim, olha, você tem que fazer um ano sabático e assim você vai ter um impacto de tanta preocupação que eu tinha por causa da Ecovac, do Ministério da Saúde muito profuso, eu estava estressado, era muito esforço, você dedica a sua vida para uma causa justa e o pessoal que é o beneficiário não quis absorver a tecnologia. E aí eu fui para lá e fiquei um ano, tinha umas ideias, eu morrei na beira da praia, comprei um carro, uma mesa para escrever os papers nas praias, voltei com 11 papers publicados por um ano e desenvolvi essa armadilha também para justificar a minha bolsa de ser MPT. e aqui eu mesmo fui numa loja lá, peguei as ideias de balde, tapoé, um funil, fiz esse tapetrecho, fiz fundinações, fiz um monte de trabalho aí e em três meses a armadilha estava pronta, eu tenho contato com o CT&T, aí começamos a fazer a paga de patente, depósito de patente, em 2012 mesmo, em 2013, na minha volta para o Brasil, eu passei na empresa, lá o qual eu sou sócio, e eles fizeram aí a, aí eu fiz as publicações, em 2014, em 2015, eles fizeram licença, foi a única licença internacional em toda a universidade, e que se eu gostaria de chamar a atenção que em um ano eu fiz tudo isso, desenvolvi o conceito patente, eu procurei uma empresa, e já foi para o mercado em 2015, é usada aeroportos internacionais, e hoje essa armadilha, ela praticamente está em mais de 45 países, é a segunda armadilha mais vendida em todo o mundo, e esse daqui é o faturamento da armadilha, estava conversando com os brasileiros, o tanto que foi importante isso daí, e essa armadilha que está toda espalhada aqui, na universidade, eu já conversei com a Janaína sobre ela, então assim, é um potencial grande, nós estamos agora usando para controle de mosquito, tentei abrir uma skin-off, mas não deu certo, achei os parceiros errados, a empresa foi aberta, não podia colocar meu nome, pessoas da lei de inovação, e aí acabaram o metido da empresa, teve uma facada nas costas, mas meu nome não está na empresa, então eu só tenho duas em nota, até no momento, e aí, assim, já foram vendidas mais de 200 mil armadilhas, eu acho que o Brasil tem um mercado potencial muito grande para isso aí, eu acho que precisa ser explorado, e aqui, só para vocês terem uma ideia do que acontece na armadilha aqui, mas são duas excitações, a gente tem um projeto de cinco anos já, dentro da universidade, aqui são as áreas onde tem maior armadilhas, aqui é o ICB, veterinária, aqui é veterinária, ICB, aqui é parte da... E aqui a gente faz o controle, tem muitos nosfítios, final de semana, sábado, vamos lá, a universidade aplica os cínticos da comastal nos nosfítios. Bom, aí, qual que são as perspectivas daqui para frente, né? Porque, assim, não tem mais empresa, não sou mais sócio, tem que fazer alguma coisa, né? Senão, eu vou ficar aí tocando violão. e aí, não estou abrindo mais um spin-off, né? Enquanto, tem que fazer, né? E essa nova spin-off aí, eu acho que é uma inovação interessante, porque a gente tem um mosquito, além das doenças, tem um incômodo muito grande, de noite, tem que passar repelente, às vezes, problema do ciclo, gravidez, e também tem, assim, soluções existentes, são esses repelentes que tem aí no doméstico, no doméstico, e algumas armadilhas, contínios, essas coisas, então, a moda agora, que está acontecendo internacionalmente, chama repelente espacial, então, você coloca um repelente no ambiente, e ele te protege praticamente de tudo, né? Isso daqui é um repelente espacial, mas só que cheiro, botar no tomado, coisa e tal, então, nós trabalhamos dentro de um projeto grande, vou falar rapidinho, nós ganhamos uma verba de quase um milhão, com um milhão de dólares de procuração a adquirir, desenvolver produto para colocar no mercado, teve 180 que foram selecionados, dentro deles, 60 projetos, desses 60 projetos, só três viraram grandes chances de entrar no mercado, um deles é isso aqui, então, recebi o pessoal que investiu o recurso para cá, e aí, nós estamos com essa proposta aqui de colocar vários objetos dentro da residência, que você tem uma campana que protege ele, os insetos, isso para evitar o mosquito te incomodando, sapato, você pode ficar com ele o tempo todo onde você vai, e se for para dormir ele do lado ele acaba também de proteger na noite. Então, esse daqui nós estamos trabalhando nele, gostaria de falar outra coisa que eu acho importante, quando o projeto acabou eu liguei para o coordenador que era um rapaz transano mais novo, ele é inteligentíssimo, muito proativo, tem menos de 40 anos e tem um futuro brilhante, ele coordenou o projeto e o público entrou, entrei junto, fiz a parte do Brasil para a Malária, o Norte e Belo Horizonte para dentro. Aí, eu querendo abrir uma spin-off, liguei para ele, falei, vamos reativar o projeto para a gente botar no mercado agora? Ele falou assim, não, o projeto está bom. Falei, como assim, está bom? não, acabou, tem mais projeto. Falei, não, o recurso acabou, vamos dar continuidade, você construir uma mini fábrica aí na Tanzânia, você só abre com calçado, não tem de varejos que precisa de calçado e você prometeu isso daí. Não, eu já estou em outro projeto. Falei, cara, eu dou uma dúvida dele. Falei, o que você está fazendo? Agora que o projeto ficou bom, você vai realizar, acontecer? Não, hoje eu estou em outro projeto, eu quero saber. Então, assim, academia, o cara é super acadêmico, não quis, aí isso entrou para mim, estou enfrentando aí, pegando o projeto pelo, 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 pelo chefe e fazendo acontecer. Então, tivemos uma, uma, um recurso pequeno do Sebrae, se está tirando do Bolsonaro, acabou com o meu, meu laboratório, que não tinha recurso nenhum, começando do zero. Então, nós montamos uma equipe, tem a Mariana, que todo mundo conhece, a Mônica, uma mão que, então, no doutorado, eu sou extremamente proativa, eu gosto. de melhor tese da universidade, 2019, o Paulo exibido está aqui, estudante de doutorado, fez TCC, mestrado e doutorado, dentro dessa área. O Luiz Lanzo tem um menino muito bom na, então, assim, a equipe está aí, todo mundo sem bolsa, trabalhando com os, voluntariamente, para acreditar no sonho do projeto. E aí, nós estamos com o estágio bem avançado, nós estamos querendo abrir uma, um spin-off, procurar os recursos, o Innova surgiu agora, já primeiro, eu estou lá, eu vou escrever também. E aí, nós temos aí, estou querendo fazer esse projeto, agora, dentro da instituição. Quero fazer um spin-off aqui dentro, ter o apoio da universidade, e, talvez, não externar, tanto, a empresa. Mas, também gostaria que a universidade não amarrasse muito o projeto para que ele realmente aconteça, que a burocracia não atrasa. Bom, já estamos procurando aí a Vargas, o Sten, a Ellen, para ver se a gente faz roupas também referentes, enfim, é um produto muito interessante para colocar no mercado. desculpa de não ter explorado bem esse assunto aí, mas é o que a gente está querendo fazer. E as perspectivas também para 90, 20, 24, isso teria um livro, com um amigo meu, já, que vai me ajudar, vai me ajudar a fazer esse projeto acontecer. bom, era isso que eu queria falar para vocês, desculpa do atraso aí, espero que, de uma certa maneira, deu para entender a vida de um empreendedor, eu diria que vocês quisessem saber mais, a gente pode tomar uma cerveja no boteco, que eu sou botequeiro, até no meu currículo César Lás, que eu fui avaliador, jurado do Comitê de Boteco, né? Então, é isso aí, gente, obrigado pela atenção e sucesso para todo mundo. Oi, gente, vamos abrir para perguntas, eu vou começar. Ó, você falou que você não espera a tecnologia, deixa eu colocar dessa forma, né? Fica pronta, você vai no mercado. Entendi as razões. Ah, tá. Então, você comentou que você coloca a tecnologia no mercado, não dá para esperar ela ficar madura, como você gostaria, você tem que colocar no mercado. Aí, burocraticamente, qual que é o TRL dela que você coloca no mercado desse jeito? Se você, tecnicamente, não acha que ela está madura, mas, por outro lado, ela já foi para o mercado, qual que é o TRL? A primeira armadilha que foi no mercado, eu não sabia nem o que era TRL, ela devia ser 4, 5, alguma coisa, tinha, era protótipo mesmo. A gente colocava aqui na universidade, pegava mosquito para caramba, vamos para a rua, vamos para o mercado. aí, o Instituto de Inovação puxou, vamos botar, então. E aí, funcionou, a USP de São Paulo, que é um pesquisador, desenvolveu duas teses de doutorado lá, como era, um experimento maior. Aí, a hora que surgiu a primeira cara da armadilha, nós pulamos para a armadilha. Enquanto isso estava acontecendo, eu estava aqui, descendo o cacete, fazendo os produtos finais. Então, tudo que a empresa está fazendo, o laboratório já está pronto. vamos, duas estratégias, uma que é o melhoramento da tecnologia, e o outro, se surgir um, um mercado competidor, eu já estou pronto para entrar com mais tecnologia. Agora, por exemplo, essas sandálias aí, que a gente fez um teste de câmbio, ele pode ir no mercado. A única, a única, o único problema dele, que nós fizemos 400 pares, eu não cheguei a comentar, porque, você precisa ver, conversaram com o usuário, eles adoraram o efeito dela. Reduzir o mosquito, que não era picado, eu cheguei em uma casa com os avaliadores, do tamanho das crianças que ela tinha para usar, mas você não está usando, Ela falou, o chinelo está protegendo os filhos. E aí surgiu a ideia de novos produtos. Começou. Agora, o que não está pronto nele? É desconfortável, mas a efetividade dele, a eficiência dele, no campo, está pronto para o mercado. desse calçado aí, esse que é o grande do gato nosso, esse que tem que trocar de tomada, 24 horas, esse a gente tem indicações que chega a 4, 5, 6 meses. Nós estamos fazendo os trabalhos. Aí, a empresa vai falar assim, nossa, mas eu vou vender pouco. Eu não estou interessado. Interessado resolver o problema. Então, a gente pode botar, por exemplo, uma casa, uma faixa toda, do ribeirinho lá, onde tem transmissão de malária, botar dentro da hortas, onde tem os índios e humanos que estão tendo malária para cada ano. Então, eu estou preocupado com isso. Eu estou preocupado. Sabe como se vai vender muito ou não? Talvez, a parte do investidor fique preocupado com isso, mas eu, como pesquisador e realizador, quero... Quem usa tem problema. Saúde. Pois não. Desculpa. Não, quero desacarrar. Não, desculpa. Desculpa. Está logo. Muito bacana, sua apresentação. Lá atrás, eu fiquei pensando, é muito vivo na minha memória, final dos anos 80, início dos anos 90, os programas com o povo rural, falando de feromônias, quase toda edição, era muito inovador, e aí você trouxe aquela história da maçã. Aquele trabalho foi o primeiro trabalho com feromônio e armadilhas no Brasil? Não, né? Aí eu fico me perguntando, se a gente já está falando aí de quase 30, 40, um para 30, 40 anos desse tipo de trabalho, qual foi o principal grave para isso? Ser a principal ferramenta de controle desses insetos? É a indústria de veneno? Como é que é isso? Também. A história do feromônio no Brasil é interessante. Na década de 80, o feromônio não tem nada de inseto. Existe, tem um nível de mais de 2 mil feromônios identificados no mundo, no mercado. Lá fora, isso é rotina. O Brasil tem um problema grande que é o lobby do agronegócio. Então, o que acontece? Da indústria química do mundo. O feromônio, ele é super friendly, ecologicamente falando, porque ele reduz a quantidade expressiva na mesa que a gente come, fruta, pimentão, tomate, etc. Ainda mais a regulamentação agora que no governo passado, abriu porteiras na empresa. Então, na década de 70, 80, que já começou em 59, no Brasil, teve umas empresas meio picaretas, se eu posso bem chamar assim, que venderam o gráfico para o LEP. Então, não funcionava. E teve um descrédito muito grande dentro da agricultura brasileira. E isso foi um problema muito sério para nós, que são pesquisadores sérios. Pesquisadores sérios, porque a gente quer colocar um produto no pessoal. E aí, tem também o lobby político, o lobby das empresas, porque você vai vender menos de suicídio, você vai aplicar menos de suicídio. Então, não tem... É a mesma coisa da fast food nos Estados Unidos. Tem bilhões de dólares para a propaganda de fast food para a comida natural. Poucos bilhões de dólares. Então, sim, é um massacre. Agora, outro problema que eu vejo no Brasil, eu conversei com o Evaldo Villela, mais de 10 anos que eu falo com ele, e nessa foto que eu coloquei com ele, eu convenci ele, que é o seguinte, no Brasil, a gente tem uns químicos... Você tem formação química? Imagine ele. A gente tem químicos assim, no Brasil todo, tem até uma sociedade. eu sou o quarto ecologista químico no Brasil, na parte biológica. Na primeira foto, tem um cara do Ceará, um cara da Embrago, depois eu. E hoje tem biólogo, mais de 200 que a gente chegou a formar. É essa história. Só que acontece o seguinte, qual que é o projeto do biólogo e do químico? Faz um projeto, encontra o inseto praga, fala, eu vou resolver o problema. Identifica o feromônio, o mestrando, o doutorando, recurso químico, publica, vai em congresso, toma uma cerveja, volta e faz outro problema. Eu já fui nesses encontros dele, já falei isso para eles. Falou, meu, você chegou até aqui, dá um pulinho mais para lá e põe isso no mercado, cara. O produtor lá, o pequeno produtor, o Alhão está precisando disso. Então, assim, eu falei para o Evaldo o seguinte, a ideia, mais de 10 anos, falo isso para ele. Tinha que ter um instituto de ecologia no Brasil. E esse instituto de ecologia tinha que ser financiado pelo governo federal, estadual, FAPS, sei lá o quê. porque tem muitos problemas no Brasil que tem no mercado, porque nenhuma empresa vai tratar daquilo, como esse produto do tomate ali. Então, essas centenas de feromônio que foram dedicar no Brasil, está tudo na bioteca. Aí vem as empresas, sumitomo, empresas químicas, as vendedoras, pegam esses doutorados, esses trabalhos, essas explicações, produzem o feromônio com o conhecimento do Brasil, com o dinheiro investido na tecnologia do Brasil, produzem lá fora e vêm vender para os brasileiros. Está tudo errado. Está tudo errado. Então, se você tem um instituto, equipamentos, fazer síntese de feromônio, fazer, colocar feromônio no liberador é a coisa mais fácil. E eu, por ser biólogo, eu sou o único que fez liberadores de feromônio no Brasil até hoje. E sou o único que produziu feromônio que está no mercado. Tem poucas pessoas que fizeram lá, o pessoal fez o bicho curão, teve um repercussão de mais de 2 bilhões de economia para o país. Está comprovado. Só que não tem quem faz. Então, não adianta a gente ficar escrevendo o tempo, publicando, e o problema continuar lá. E o dinheiro indo para o lado. raro uns dois centímetros. Está certo se está investindo em informação de recursos humanos, o problema continua, a tecnologia, vou repetir, os estrangeiros pegam para vender no Brasil. Está errado isso daí, não pode ser assim. Então, falta alguém que faz isso daí, não vai ser eu, não. Foi isso. Bom dia. Primeiro, parabéns, pela palestra. bom conhecê-lo pessoalmente. Eu trabalho em Brata, então, eu gostaria de complementar um pouco essa abordagem de hormônio em relação à pergunta que ele fez. Verdade, desenvolvimento tecnológico, da década de 70 para cá, muito conhecimento gerado, poucos produtos no mercado, com a análise perfeita do professor em relação à som. mas existem outros aspectos também em relação à adoção de uma tecnologia. Apesar do lobby também das empresas que são bilionárias, acima disso, não é só isso, é uma questão de adoção da tecnologia para o usuário. A tecnologia, ela tem que ser viável cientificamente, ela tem que ser viável economicamente, ou seja, a empresa não está colocando tecnologia no mercado, apesar, né, que a gente está resolvendo um problema, se ela não for viável economicamente, a empresa não se sustenta no mercado. Então, uma empresa para fabricar armadilhas, para colocar ferormônio no mercado, se a conta não fechar, a empresa não vai colocar. Então, a ciência tem que caminhar junto com a viabilidade econômica, para ganhar escalonamento industrial. Por que eu estou falando nisso? Essa é uma tecnologia com altíssimo potencial, ambientalmente correta, quando a gente olha, o nosso olho até brilha, né, porque a gente fala assim, é isso que tem que estar lá na ponta. Mas quando você vai, na visão do produtor que vai deixar de usar um inseticida para passar a fazer o controle biológico, que envolve várias estratégias, que não sofrem hormônio, mas como detecção no momento ideal, quando que é praga e quando não é praga, quando que eu tenho que fazer manejo, envolve um conjunto de conhecimento muito mais amplo para que esse produtor rural deixe de aplicar, que é fácil, para passar a adotar para algo que pode ser um pouco mais complexo no começo. Então, o que a gente vê, às vezes, né, para transferir uma tecnologia, para que ela ganhe essa escala aí, né, que você está comentando, ela vai demorar um tempo, um trabalho intenso de universidade, de embrapa, de empresas junto, empresas que acreditam, e agora com a bioeconomia está crescendo mais, empresas mais preocupadas, e que eu acredito, particularmente, que leva um tempo para que seja substituído ou parcialmente substituído. Então, uma tecnologia, às vezes, no campo, ela não substitui totalmente algo que já está sendo utilizado há anos. Então, a pessoa está lá com tomate, milho, o que seja, qualquer cultura, e quem está no dia a dia vai optar pela facilidade. Então, a gente tem que olhar a tecnologia com esse olhar, né, de quem está adotando. Então, você vê curvas de adoção tecnológica mais lentas para tecnologias como essa. Mas isso só complementando aqui um pouco da visão, né, que a gente tem lembrado em relação a isso. Aí, eu queria fazer uma pergunta. Eu sei que o assunto do Ministério da Saúde é um pouco árduo, né, eu percebi pela palestra, mas, eu queria entender, assim, esses entraves para que isso se torne política pública, né, porque a gente sabe que algo com esse potencial precisa ser política pública, e eu desconheço como que está isso em Minas e no restante do país, né, com o potencial todo disso ser adotado, inclusive, como você falou, né, para controle de malária, e agora, né, eu acho que é um momento que isso pode ter uma chance maior, né, com essa visão que está tendo, né, na Amazônia, de bioeconomia e desse mercado que está surgindo. Obrigada. O Ministério da Saúde, assim, historicamente, aconteceu o seguinte, nós criamos um mercado que não existia, ninguém fazia esse tipo de serviço e até hoje não existia, mas conheço em outros países. O problema é que quando se trata de tecnologias que tiram aquilo que é preconizado pela OMS, os guidelines que tem, a OPAS, eles têm medo e o risco de ter epidemia e os executivos, os responsáveis por essa parte sejam penalizados por causa disso. Essa é uma razão. A segunda razão que eles, que acontece, que eu vejo, é assim, é a falta do, enfim, no Brasil do conhecimento. Eu participando de congresso visitando vários países aí que estão na dengue, eu notei que quem cuida da dengue no exterior geralmente é uma pessoa treinada por, eu digo, titulação, mas todo mundo tem um doutorado, tem experiência, tem conhecimento mais aprofundado. No Brasil, são pessoas que tomavam decisão que era meramente técnico, que era meramente política, indicação política, que se perpetuou por vários governos. Eram gente que era do ponte, municípios que queriam usar a tecnologia perguntavam ao Ministério da Saúde, eles falaram que a tecnologia não tinha sido aprovada pelo Ministério de Trabalho e Projetivo. Eu fui membro do Comitê Assessor, que é o ministro que convida um burocrático de cientistas, de pesquisadores, eu fui selecionado como microbiologista e trabalhei nove anos visitando o Brasil em todo. Todo mês viajava duas vezes para uma região distinta do país, as campanhas que iam ser lançadas dentro de um programa que se chama Programa Nacional de Controle da DEMP, PMCD. Era um que iam lançar na mídia, tudo assim passava para esse comitê. E ali eu percebi que eu estava vendo o problema e tinha uma solução. Então, assim, às vezes eu ficava um pouco confuso o que estava acontecendo. E um dia eu falei para eles, falei, olha, a gente tem uma tecnologia na universidade e para botar essa tecnologia no mercado foi necessário abrir uma empresa porque eu conversei com o Ministério da Saúde bem no início, antes de abrir a empresa, eu cheguei para o Ministério e falei, olha, estou com um negócio muito interessante, você quer investir no meu laboratório? Você quer montar uma estrutura para a gente e a gente coloca no mercado? E ignoraram. Assim como vieram várias vezes as outras madilhas para uma larga, interessante, nunca mais do que o Brasil. Então, tem um desconhecimento dessas pessoas técnicas o que é a inovação e o que é uma empresa com base tecnológica para a universidade. Para você conversar com alguém do Ministério de Saúde a respeito disso, se você está representando mesmo uma empresa spin-off da universidade, você tem que ter alguém como testemunha. Porque existe um lobby de preço. Olha, eu vou ficar aqui um dia inteiro falando para vocês de dificuldade que a gente teve. E assim, a minha tecnologia foi avaliada há uns 5 anos. Eu fazia um questionamento e ficava um ano respondendo, fazendo experimentos, fazendo relatório técnico, não publicado. Eu devo ter mais 20 artigos para publicar porque tudo ficou acumulado. Eu não vou mais mexer esse baú aqui me dói mexer nisso. Então, assim, eu levaram a resposta e eles tinham mais perguntas. Aí chegou no terceiro ano e eu falei, olha, eu vou fazer o seguinte, faz uma lista de tudo que vocês querem que eu faça, eu faço, eu apresento, porque não dá para eu vir aqui no ano, eu respondo, o pessoal, eu tenho que responder isso agora. Isso daí ficou na cara que eu bebei o Evaldo para mim, as ocasiões, o negócio era mais pesado. e tinha também o fator, porque não sei, a gente teve, assim, seríssimos problemas, ministro da empresa. Teve lá aquela, dois grandes problemas lá de corrupção, o pessoal do sangue suba lá, do sangue, das ambulâncias, dos grupos lá, tipo, o livro, tipo, lá queriam comprar a empresa para lançar 500 milhões de reais, Brasil, aquelas coisas assim, sabe, assim, então a gente se perdia no meio disso, e fora as constantes aproximação de políticos indecorados. Quando ia vender para um lugar, fazer um contrato, alguém queria ganhar alguma coisa entre o técnico e o prefeito. Fizemos para um estado no vestibular o nome, eu queria fazer no estado todo, legal, se ela levantar 9 milhões para fazer. Não, 9 milhões, não, muito barato, a gente quer pagar 20 dólares. Então a gente não fechava o negócio, então a empresa fez assim, muito barato. A gente tinha opção, jogar no que a gente fez correto, ou lá no início, ganhar os milhões, os milhões, mas a gente estaria preso, como eu vi, muita gente, o dinheiro que era para nós, a gente não aceitou e as pessoas estão aí na cadeia. Então assim, é difícil, é dogue, dogue, dogue. Você vê que o negócio funciona. Hoje, se eu pudesse voltar, eu já falei isso, tá vendo? Se eu pudesse voltar atrás, no início da empresa, eu ia lá para a Califórnia. Vamos largar tudo isso aqui, vou entrar em uma empresa no Vale do Serviço, vou fazer isso acontecer, porque no Brasil não tem tempo. Cheguei a falar para eles, olha, tudo que tem aqui, nessas tecnologias, foi tudo com dinheiro público. A Ecovac é um instrumento que está tirando a tecnologia da universidade, que eu vou botar para fora. Vocês tinham que estar apoiando, vocês não tinham que estar bem. Se estão interessados na tecnologia, vamos fazer uma reunião que você tem inteiro. Vocês compram a tecnologia ou compram o negocio, porque é de governo para governo na Universidade Federal. Se eles fazem isso, a empresa desaparece, só de... Pergunta se eu, por dia, se quiser uma reunião. Bom, tudo isso foi, assim, embora o PT passou por... vários governos, não estou falando do PT, porque, assim, tinha esses problemas de corrupção, mas não era parte que não era do PT. Vamos ver se agora as coisas mudem, porque, assim, eu estou atuando agora no mercado público. Assim, público, eu digo, mercado privado, eu quero fazer coisa para funcionar. Eu recebi uma orientação da OMS, que diz assim, de alta saúde, que esse projeto do Carlos Sábado, falou assim, não entra nesse negócio de fazer aprovação pela OMS, vai demorar uns 15 anos. Procura uma empresa grande, vai lá e põe no mercado. Eu sou membro avaliador de tecnologias da OMS. Eu vejo cada coisa, assim, é de doer. Então, assim, ficou muitas cicatrizes, muitas feridas durante esse processo todo que a gente teve do governo, em vez de apoiar uma universidade pública, ficar bloqueando, sabe? E, assim, a tecnologia está aí, assim, uma empresa grande para internacionalizar, eu acho que eu acredito, porque nós, a gente, para levar, tentamos para a Flórida, tentamos para lá, 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 se ela é uma tecnologia da Austrália, com dinheiro para o ponto de lado para roubar o que está por aí, botando todas as fichas, todos os órgãos numa universidade. Não tem nada a integrar. Se isso daí dá errado, como eu sou transgênico, é dinheiro jogado no ralo. Então, assim, é complicado. A gente faz o nosso dever para tecnologia e inovação. Agora, o seu cliente não quer. Então, assim, vou pular de, de galho, vou fazer outras coisas. Ó, você virou o maior especialista em sangue-sul, hein? De todo tipo. Atrai, né? De todo tipo. Primeiramente, convida a todos, agradecer o pessoal para a sua educação e pelos ensinamentos, porque, enquanto pesquisador, profissional e pessoa que está brincando, portanto, dessa forma, com propriedade intelectual, não com patentes, como o senhor ainda, estou com alguns de gesto de software. Isso foi muito interessante, porque ter a experiência do senhor, o senhor disse e de certas coisas que eu estava já sentindo na caminhada por essa avaliação foi muito importante. Partindo para a pergunta, de fato, o senhor comentou muito sobre a questão de números, em especial no exterior, citou quantas armadilhas estão vendidas, que eram as mais vendidas nos Estados Unidos, na Alemanha, etc. Mas, enquanto pessoa que teve dengue hemorrágica dentro do Brasil e está em Visma, lá na Paraíba, eu quero saber como foi que ficou essa disseminação, essa tecnologia, dessa factura de mosquito para os outros estados, para as outras regiões. O senhor até citou a questão da Malásia, o senhor disse que trabalhou aqui em Minas Gerais. Como é que ficou para os outros estados, em especial, no Nordeste? Chegou a atuar por lá? como é que foi a aceitação dessas tecnologias para o lado? Como é que foi, professor? Você está falando da tecnologia do monitoramento ou das armadilhas? Ou só a armadilha da empresa da Alemanha? Como seria? Eu quero saber mais como é que ficou essa questão da disseminação. A pessoa disse que trabalhou em Minas, disse que trabalhou na Ásia. Como é que ficou dentro do território nacional? A empresa Ecovac, ela funciona através de contratos. Desculpe, não ensinei isso. Mas ela é uma prestadora de serviço. Então, geralmente, os municípios fazem, o estado, o governo faz um contrato de um ou dois online e faz o serviço. Por exemplo, o estado de Espírito Santo tem 78 municípios. Todos os municípios tinham tecnologia com o programa que fizeram. Depois, no terceiro ano, veio um pessoal contratado, trocou o pessoal da Secretaria de Saúde e aí falaram, uma empresa, falando o que a gente deve fazer, reservou o contrato da empresa e quem trabalha na prefeitura está sentindo falta da tecnologia. Enfim, então, não é assim, não é a universidade que leva o produto de Siminas, é a empresa que atua no mercado. Então, essa empresa já teve no Nordeste também várias cidades e teve no Nordeste também um estado que via para o estado tentar, Maranhão, Pernambuco, Alagoas, tentaram fazer esse tipo de aplicação. Então, assim, não é a universidade que está levando, é a contratação da empresa através da prestação de serviço. Agora, o que eu estava falando dessa questão dos anos humanos são essa nova empresa que possa vir a ser emergir em breve, se possam ser manda, colocar no mercado, no mercado que o dia tem, vender para o município, visit, a gente está vendo um modelo ainda mais apropriado para cada tipo de negócio. E aí, Danilo, bem, eu sou fã do seu trabalho há quase 20 anos, desde quando eu estava no Instituto de Inovação, acompanhei muito essa jornada, parabenizo por essa jornada de sucesso. E a minha pergunta é, em sendo um pesquisador tão reconhecido, principalmente fora do Brasil, tendo tido a oportunidade de criar negócios, de empreender ou de lecionar em qualquer lugar do mundo, pela sua história, o que que te move? Como um empreendedor serial, como um pesquisador renovado, depois de 25 anos de tanta paixão pelo que faz, e de qual empartar para que isso acontecesse de fato, o que que te move para não parar? O que que te inquieta para sempre seguir adiante e buscar essas resoluções de problemas reais? Eu acho que isso que me inspira, tenho certeza que me inspira muitas outras pessoas, entender um pouco desse porquê pode nos ajudar a ser melhores também no que nós fazemos. Parabéns, mais uma vez, obrigado por nos inspirar tanto. Eu fico até meio... Eu nunca parei para pensar isso daí, né? Os amigos que vão mais próximos nos dias a dias, principalmente os alemães, eu tenho uma brincadeira que eu tenho uma bubble, né? Eu tenho um boi, assim, que eu fico dentro dela, às vezes, que me solo do mundo real, assim, quando eu estou dentro da ciência, né? Mas eu acho que o que me move realmente a sua pergunta, nunca tinha parado para refletir, obrigado pelo pergunto, é a paixão. Assim, eu faço com muita dedicação, assim, e é interessante que muitas das minhas inspirações, ele não acontece dentro da minha sala, como eu estou com meus alunos, como eu estou trabalhando, ele vem às inspirações, ele vem assistindo um show dentro de um bar, caminhando, vendo da janela do avião para um doutorinho, então, assim, tem umas ideias gostosas, e isso me faz motivar, me faz correr atrás. E não tem, não tem preço maior, né? Do que você realizar um sono. Então, quando eu estava desenvolvendo a ECOVEC, lá atrás, não tinha lei de inovação, eu não sabia onde que eu estava pisando, não sei se estava fazendo certo para a empresa, mas professor pode, não pode, ele vem dentro de inovação, e eu sempre procurando a Juliana, os advogados, eu sabia onde estava falando, por onde estava pisando, porque eu sempre falei a linha, quero sempre andar na linha para quando eu chegar daqui uns anos lá para trás, eu falei, pô, eu gosto de ter feito na minha vida, a minha situação, correto em tudo. Mas eu queria te dizer o seguinte, muita gente no meu departamento, das vezes próximas, achava que eu fazia isso com uma realização pessoal financeira, isso daí sempre foi terceiro, quarto, quinto, prioridade. Para mim, a primeira prioridade é fazer naquilo que eu acredito, a segunda é atingir o objetivo para ajudar a sociedade doente. Quando tem naquele vídeo ali que meu filho que ele tem mágica, de verdade, quase perdi meu único filho. E assim, que dor que eu senti naquele momento, tipo assim, eu podia fazer algo, sabe, tinha armas para estar lutando contra dentro, eu falei, pô, vou fazer isso, cara. E eu lá no quinto dia com ele, as plaquetas começaram a cair, quase precisou agravar a saúde dele, ficava no hospital, comprava jornal para ficar lendo, isso foi em 99, depois, eu vejo lá, criança de 10 anos, dengue e borracha, chorei aos plantos. assim, cara, que lindo que é isso? Aí eu, pô, eu me assustar dele. Aí é o seguinte, eu estou, assim, querendo literalmente aposentar, porque eu acho que eu, acho que eu fiz uma trajetória, fiz uma história para contar, eu tenho, assim, peitas, alunos, e assim, eu queria fazer outras coisas na vida também, cinema, cinema, outras coisas que dá para curtir, mas eu quero fazer essas coisas planejadas, como eu estou fazendo planejar, para eu tirar a inovação aos poucos, então eu não vou parar de participar aqui, eu conversei com a reitora, eu quero ter uma outra relação com a universidade, eu quero manter essa relação, eu não quero ter essa vida acadêmica, eu não quero mais entrar numa sala de aula, não quero ter reunião de departamento para falar que está faltando papel higiênico, sabe, então assim, quero fazer outras coisas, mas a inovação vai estar sempre comigo, eu não sei de que forma é, mas acho que o segredo mesmo está a área de se realizar o sonho que você acredita, isso me move, eu estava querendo parar e ver esse projeto novo e falei, eu não vou aguentar 20 anos uma startup, porque elas demoraram, embora eu acho que o meu nível de sucesso está grande, as duas empresas que eu fiz, eu fiz esses detalhes, esses detalhes, aí outra coisa, o meu índice de licenciamento tem 18 patentes, eu acho que não é muito, mas 12 foram licenciadas, estão no mercado, depois, assim, é legal, muito bacana, isso, lá fora, isso me traz felicidade, e questão que eu gostaria de falar agora que é muito legal, as pessoas ficam interessadas, pô, eu vou ter ficado rico pra caramba, entendeu, duas empresas, uma, primeiro, não posso falar a questão do valor que está no contrato, essas coisas, e essa outra agora que foi muito legal, essa questão da grana, e às vezes eu pensava, o que vai ser minha vida, vender isso, vender aquilo, cara, não mudou nada, não mudou nada, estou com o mesmo carrinho que eu adoro, moro no mesmo apartamento, dinheiro está lá parado, o que eu vou fazer com isso, conversei com outras pessoas também, a mesma coisa, quer dizer, a minha esposa que era psicóloga, ela fala assim, você é feliz, você tem tudo o que você quer, sabe, eu não vou querer comprar um Porsche, comprar um carro, preciso, comprar uma mansão, eu não preciso, sabe, então assim, o que é felicidade, é dinheiro? É, então fica aí a mensagem, não corre atrás de patente para ganhar roda, que vocês veem que não dá nada, para fazer mais duas perguntas, a gente espera, para fazer mais duas perguntas, para fazer mais duas perguntas, com o pesquisador, eu queria saber se isso ainda é uma dificuldade hoje, se você acredita, por tanto tempo que você tem desenvolvido o produto, como que hoje ainda está isso, e se os pesquisadores, eles hoje têm uma noção melhor, e um apoio melhor, para desenvolver esses produtos, na parte de viabilidade econômica, que foi aqui também citado, como business mesmo, né, se eles ainda, se eles estão com essa, acho que o PPGT hoje ajuda bastante nessa parte, mas se ainda falta muito para chegar nisso também. Boa pergunta, como é que é o seu nome? Gabriel. Você é da aposição? Sim. Gabriel, é o seguinte, o que eu, a relação do acadêmico, 25 anos atrás, que eu encontrei, e o que eu estou encontrando agora, o acadêmico, o professor, o pesquisador, eu acho que muitos deles, começaram a pensar, eu acho que, o ambiente inovador agora, é completamente diferente lá atrás, porque eu não tinha quase nada. As leis de inovação, propiciando para o professor, agora ele pode trabalhar na empresa, ele pode ser o acionista de maior de 50%, antes disso, não pode ser do que a nada, né? Continua ainda, que ele não pode ter nenhuma função executiva na empresa, pode ser gerente, diretor, nada, dedicação exclusiva, no caso dele. Mas ainda tem uma percentagem muito grande de professores que continuam com isso na academia. Eu vejo isso, sério. E tem gente que não tem, eu sempre falo assim, o mais difícil que tem um professor acadêmico e um empreendedor, é você conseguir sair da caixinha, da sua zona de conforto. Esse é o mais difícil. A partir do momento que você quebra isso, a coisa muda. Você vira essa chave, você está em outro mundo. E eu fiz isso lá atrás. Eu entendi naquele, conversando com os dois, eu me entendi. falei, cara, eu vou aqui mesmo. Eu tinha a opção de fazer o pacote tecnológico, eu mandei para uma multinacional. Só que eu preferi entrar dentro da empresa, porque eu queria saber, eu queria sempre atualizar, tecnologia, mas aconteceu, eu consegui analisar tudo aquilo que eu fiz para inserir atrás. mas é muito difícil isso daí. Eu acho que nos poucos anos, o que vai resolver isso daí, eu acho que é você introduzir a inovação já na academia, na graduação, curso de patente, colocar como uma disciplina obrigatória, porque essa geração que está assim, não tem jeito, não tem uns caras, eles são um mundo da mesma. Tem muita gente que fala assim, ó, como é que você fez, como é que você gosta de empresa, como é que... ah, eu continuo sendo empresa, eu estou aqui no laboratório, eu faço isso, isso, E realmente, Gabriel, eu nunca fui um cara dentro da empresa, eu fico lá, eu faço as decisões, embora eu tenha muitas sugestões em todas as empresas, o pessoal seguiu, porque eu tenho um palpite lá e fez o trabalho. Embora eu sou da área e o pessoal na área não está. Mas assim, eu sempre fiz, ciência que não me diga. E eu conversei com a Juliana e eu acho que o professor, pesquisador, ele deve ficar dentro do conceito dele de fazer desenvolvimento tecnológico. E essa gestão da empresa, plano de negócio, para quem já está há muito tempo nisso. Veja bem, você faz mestrado, dois anos, quatro anos, doutorado, o pós-doc, fazer, chegar a ser pesquisador, agora em um ano, esses cursinhos que dão nesses editais aí, você acha que o pesquisador vai virar um cara de negócio? Eu acho que não funciona esse treinamento. Eu acho que ele serve para abrir a cabeça do pesquisador, tem essas etapas para fazer, mas se fizer, pode se dar mal. Eu já vi vários, às vezes, vai abrir empresa, pegar dinheiro emprestado para o banco, a empresa quebrar e ele ter que vender apartamento que era dinheiro da apresentadoria dele. Por quê? Porque o cara não sabe mexer com aquilo. Não sai negócio. Eu não sei. Eu tenho um montando aqui para o assisto e dou um monte de pitaco, não dou, Mariana? Muito. Fico dando pitaco, mas eu não compro, não. E tem outro. Embora eu acho que quando se abre uma empresa, se tem questão de investimentos, eu nunca botei um tostão e nunca colocaria e não vou colocar um tostão da minha parte na empresa. Porque o meu capital intelectual é intangível. Não tem como se mensurar isso. Então, a pessoa que acredita em mim vai ter que ir em uma grana. Obviamente, que o povo traz em grana também. Mas eu não coloco. No início, eu tinha um carro numa casa. Vou botar num negócio mesmo que eu acredite. Eu falo, não, você está louco. Eu tenho ali mestrado, doutorado e pós-doutorado por isso daí. Seis anos. Então, para mim, isso é um valor, assim, é o meu capital. ao... Eu achei que você tinha um, mas não tem nome. A gente, vamos agradecer o Alvo de novo. Muito obrigado. Obrigado. o Alvo de novo. Obrigado. 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 Obrigado.